é isso vamos nessa aqui é isso e vamos ver o que vai dar aqui o o o o o o Olha o peixe aí, amigos. Pode ver que eu não fiz o que eu tô com as mãos circular. E aí, peixinho. Vamos ver o que temos aqui. Começando a nossa pescaria aqui no rio Telespires. Poitado no meio do riozão. Varavenza Big Game. Sete pés, 50 libras. Carretilha New Titan 300. Com linha multifilamento Vexer X8, 60 libras. E um anzol automático circular Mutsu. 9 barra zero. Vamos ver o que a gente tem aí. Muito sol forte agora, sem vento. Estamos pescando com tuverinha aqui, poitado. Deixando duas varas armadas. Pescaria que o pessoal gosta de ver aqui. Tá subindo peixe, hein? Tá subindo fácil agora. Será que é um barbado? Pegou suave. Vamos ver o que é. Abri um pouquinho o freio quando chega perto do barco. Um jauzinho, amigos. Ó, saiu o ar. Descomprimiu. Aí, ó. Jauzinho. Mas olha que tamanhinho de jauzico. Baby, baby, baby. Muito, baby. Comeu duas tuveras, amigos. Que eu botei aqui nesse anzol. Aí. Esse é pequenininho, amigos. Tem que crescer mais. Estão pescando aqui com tuvera. Uma vara armada ali com anzol que não é circular. E aqui eu boto um anzol circular. Isso aí é um pequenininho. Vamos ver se a gente acha um peixe maiorzinho aí. Beleza? Aí, ó. Vou usar a mesma tuvida morta aqui, ó. Pra fazer volume na isca. Dá mais sabor aqui, ó. Aqui. Bota um pedaço de tuvida. Eu tava com duas. E aqui eu boto a outra também. Peixe de couro, assim, não... A isca tá no... Com esse cheiro ainda é bom. Não precisa estar viva, não. Se estiver viva, melhor. Mas se não tiver, Pode ser usado a si mesmo. Beleza? Vamos ver se a gente acha mais. Olha o peixe, amigos. Não dá nem tempo de tomar água. Anzol circular. Duas tuvidas mortas. Arrebentada. Acabei de soltar um jauzinho. Já bateu outro peixe aqui, ó. Ó, equipamento bem equilibrado. Você consegue brincar com peixe pequeno. A vara em verga. Trabalha legal. Quero aproveitar e dizer Enquanto eu brinco com esse peixe aqui, ó. Vai aí. Dê seu like no canal. Seu comentário. Compartilha. Porque quando esse canal chegar a um milhão de inscritos Eu vou sortear doze pescarias top. Uma por mês, tá? Isso é pra vocês aí. Pra prestigiar O que vocês prestigiam o canal aqui. E você já sabe, né? Que toda a nossa renda do YouTube Que nos paga pro canal Nós destinamos ao Hospital do Amor Lá de Porto Velho, Rondônia. Agora vamos ver que peixe é esse. Dado o recado, seguimos uma briga aqui. Cabeceando, ó. 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 Quis ir pro fundo. Saiu um jauzinho micro. Deve ser um jauzinho um pouquinho maior. Que beleza. Que beleza de pescaria. Aí, isso. É uns 30 metros aqui de profundidade, amigos. Pra fugir da piranha. Aí, isso. Vai chegar aí, ó. Ó. Outro jauzinho, ó. Um pouquinho maior que o outro. Tá aí, ó. Jauzeira. Bem maiorzinho que o outro. O ninho do jaú. Importante é pegar peixe, amigos. É ter ação. Isso. Sapateia aí. Fique calmo que eu já vou te soltar. E a outra vara tá na água. Qualquer momento ela pode puxar também. Agora eu perdi minhas duas tovira-morte. Mas já vale a pena. Eu tive 200% de aproveitamento. Aí. Olha que bonitão. Que perfeição. E tá roncando aí o bicho, ó. Ó. Vamos pra água, bichão. Tem muito que crescer, amigos. Olha lá, ó. Vai devagarzinho. Sai na boa, ó. Soltei ele muito rápido, ó. Aí vai. Olha. Só na bubuia, ó. Não tem piranha aqui nada, ó. Afundou. Bye, bye. Vamos pegar outro? Vamos tentar ver se a gente acha o maior. Vou botar a isca de novo aqui. Vamos de novo. Ó, amigos. Aqui eu nem solto, ó. Nem arremesso, aliás. Eu só solto, ó. Chegar no fundo, dar uma levantadinha. E deixa no secretário. Que daqui a pouco o bicho bate. Vamos lá. Olha o segundo peixe aí, amigo. Eu troquei de vara. Peixe pesado, hein. Peixe bom. Peixe bom. Peixe bom, amigos. Peixe bom agora, hein. Peixe bonzinho. Bem maior que o primeiro e o segundo. Pesou agora aqui. Vamos ver se a gente tira ele sem soltar o barco. Abri um pouquinho o freio aqui pra não forçar. Isso. Vamos acabando com a nossa brincadeira aqui. Se nós não perdermos esse peixe. Um pouquinho maior o peixe, hein. Vai cabecear, hein. Tá me ajudando por enquanto. Mas no peso aqui eu já senti ele um pouco mais pesado que os outros. Ó, vai tomar uma linha, ó. Vamos ver se ele dá uma corrida bonita aqui só pra nós alegrar. Ó. Ele tá vindo aqui na nossa direção. Aí. Atenção. Vai querer correr. Aê, isso. Isso. E aí o alarme aqui só pra dar uma brincadinha, amigos. Não se usa a carretilha com o arame ligado quando se briga com o peixe, tá. Você pode estragar o alarme. Como eu tô fazendo aqui bem devagarzinho, só pra... Quando ele tomar a linha a gente escutar. Só pra fazer uma brincadeirinha. Mas é maior que os dois primeiros, certeza. Beleza. Olha. Valinha envergada. Aê, isso. Olha. Você não vai tomar a linha de novo, não? Ó. Pesou bacana agora, ó. Ah, bichão. Olha a avalinha trabalhando. Olha aí. Tá bem no fundo aqui, ele. Um gelzinho. Um jalsote. E vamos ver o que que veio aqui. Pode ser um bigarmal. Pode ser um monstro do armal. Porque tá mais pesado do que brigando. Tá com muito peso. Pode ser um armal gigante. Pode ser um armal gigante. Um armal tigre, um armal comum. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Ei, Mr. Jung. Será que é um peixe diferente do Jaú? Parece. Agora está brigando. Devagar. Devagar. O barco está ancorado, amigos. Bem devagarzinho. Eu tenho um líder curto de um metro e meio, de 0,60 milímetro. Maybe. Talvez um peixe maior. Não, talvez não. Ele é maior. Agora ele brigou muito parecido com um armal pesado. Agora se for um Jaú, é um Jaú preguiçoso. Aí, isso. Ah, é o líder. Vamos ver o que que é. Um Jaú bonito. Olha as bolhas dele saindo. Eu falei que era mais pesado. Belo Jaú. Vai correr ainda. Olha. Olha. Olha só agora, amigos. Resolveu brigar agora. Ele veio até agora aqui sem fazer força nenhuma. Chegou aqui do lado e a gente viu ele agora que ele começou a brincar. Vamos tirar ele. De boa. Vamos tirar ele na boa aqui. Chegou do lado do barco e agora ele resolveu mostrar o que ele era. Bom, agora eu já vou tirar o alarme aqui para não encher mais o sagro. A gente já viu o que que era. Olha lá. Está com muita energia. Ele veio na manha. Isso. Terminando o nosso vídeo aqui com um Jaú belíssimo. Olha, o material equilibrado é outra coisa, amigos. Se ele dá uma primeira corrida dessa que ele deu aqui agora no final, no início, eu até soltaria o barco achando que era um peixe maior. Mas já que ele veio na manha, a gente ficou esperando, esperando. Só que agora a gente já sabe o que que é. Ele está brigando aqui perto. Temos 30 metros de profundidade e não tem risco de pedra não. E pau. Então vamos brigar com ele na boa aqui agora. Olha aí. O líder apareceu de novo. Vai de novo. É, o barco está parado, amigos. Corredeira. Aí, isso. Bonito o peixe. Bonitão do peixe. Olha aí, ó. Belo o Jaú. Ó. Ah, bicho. Ó, ó como foi de novo, ó. O animalito. Isso. Briga, animal. Vamos puxar ele aqui. Aí. Aí. Aí, isso. Aí, vem. Chega, né, bicho? Aê, isso, bichão. Aê, isso, bichão. Aê, isso, bichão. Oi. Foi de novo. Viu como tem que estar esperto? Parecia que ele estava... Olha o que ele tomou de linha de novo, ó. Olha o que ele está tomando de linha aí, ó. Que Jaú louco. Eu não entendi essa daí. Ele chegou duas vezes aqui perto. E correu de volta todo esse tanto de linha aí. Que loucura. Quando ele sentiu o alicate encostar na boca dele, ele deu de novo. Por que que eu não estou forçando, amigos? Porque eu estou com um líder. E o líder pode ter passado em alguma pedra. Já estou pescando com ele faz tempo. A linha é forte, 60 libras. Mas aí eu regulo o freio e vamos na boa. Olha ali o líder, ali, ó. Olha ali o líder. Agora você vem? Dá uma chance para mim. Não, não, não. Vai de novo, ó. Ó. Vou pegar aqui. Vou destravar a cartilha. Que fisgadinho. Ah, foi de novo, foi de novo. Escapou da minha mão a linha. Olha. Como é que pode? Esse Jaú aqui, ele está pensando que ele é uma piraíba, pelo jeito. Uma pirarara. Olha. É, ele veio na boa aquela hora antes. Por isso que não brugou tanto. Vamos ver se ele volta agora de novo, amigos. Nossa senhora. Que Jaúzão. Está me surpreendendo esse bicho. Se ele pega assim lá no início, eu ia achar que eu estava com um peixe muito grande. Olha aí. Veio duas vezes aqui que eu botei o líder, botei ele do lado para botar o alicate na boca dele. E nada dele dá moleza para nós. Olha aqui, olha aqui. Olha o fish aqui, ó. Outro aqui. Esse fica aí. Esse fica aí. Esse fica aqui. Esse aqui está com as alças circulares. Vamos embarcar esse aqui, botar o alicate de contenção nele. Depois a gente vai no outro. Ah. Olha o outro. Isso. Fiz um dublê para terminar a pescaria, amigos. Peixe grande também. Tomou linha? Olha lá, olha lá. Olha lá. Está aí ainda? Está. Está aí? Está. Ah. Olha aí. Será que está aí ainda? Olha o bichão. Big fight. Olha o líder. O multifilamento puído perto do nó. Rapaz. Que peixe doido. Ok. 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 Cansou. Chega. Daqui você não sai mais da minha mão. Pode espernear agora. Não. Daqui você não sai. Ah. Ah. Ok. Tem peixe aqui? Deixa eu ver se o peixe está ali ainda, amigos. Ou não. Que aí eu deixo isso aqui e vou até do outro. Deixa eu ver se esse está bem preso. Vamos ver se tem peixe aqui. Acho que esse foi embora. Aí era querer demais, né? Deixa eu tirar essa vara d'água. Porque eu peguei o outro, hein? Só que escapou. É, amigos. Vamos tirar esse aqui e mostrar o jãozão para vocês ali. Que beleza de pescaria, hein? Deixa eu ver se você levou a isca. É, parecia ser outro peixe bonzinho aqui. Ai, ai. Peixe que deixou para brigar no final, ó. Pode ter sido uma cachorra, ó. Peixe de couro não arranca assim a isca. Pode ter sido uma cachorra. Ok. Essa aqui. Agora vamos mostrar o peixão aí. Ah, fé maria. Está quente pra caramba aqui. Vamos mostrar esse jaú que brigou muito mais que o normal, né? Olha aí ele. Não vada não, safado. Olha por que que brigou. Olha por que que brigou. Brigou porque é bom. Brigou porque é um peixe bom, ó. O animal. Ai, 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 ai. Vamos tirar essa linha e vamos fazer uma foto e soltar o bichão. Amigos, se eu for falar pra vocês que todo esse tempo que eu pesco o jaú há mais de anos, já peguei peixe bem maior que esse. Mas com certeza, centímetro por centímetro, essa foi a maior briga minha com o jaú. Vamos pra água. Encerrado o vídeo. Encerrado a pescaria. Vai embora, bichão. Vai que é um mel. Bom, amigos, já dei o recado pra vocês no meio da pescaria. Lembre-se, esse canal é de vocês. Preciso da contribuição de vocês para que ele cresça mais rápido, melhor. Eu vou botar sempre vídeos de qualidade, mas eu preciso do seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Chegaremos a um milhão, uma pescaria por mês eu vou sortear. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Pescamos aqui no Telespires Lodge, Rio Telespires. Magnífico. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Fiquem com a maravilha da Amazônia e esse céu azul. E aí